A proposta do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, institui um novo piso da Previdência Social para aposentados e pensionistas com 75 anos de idade ou mais. Prevê que o salário mínimo será substituído como piso pelo que se chama de piso especial. O piso especial será reajustado anualmente pelo IPC3I, a inflação da terceira idade, salvo se o reajuste do salário mínimo for maior. O senador Lazier explica que a proposta teve como inspiração uma carta recebida de um cidadão de 78 anos de idade do Rio Grande do Sul. De fato, a idade vai criando fraquezas na pessoa. Um cidadão ou uma senhora acima de 75 anos precisa de remédios, muito mais do que uma pessoa de 40 anos, tem dificuldade no andar, tem dificuldade na visão, tem dificuldade no ouvir e tudo isto importa em despesa. Então, ele será um pouco mais aliviado com essa proposta de novo piso aos idosos acima de 75. A inflação da terceira idade, medida pela Fundação Getúlio Vargas, tem ficado acima dos índices oficiais de inflação. O projeto sugere que o benefício seja pago proporcionalmente a cada ano, com critério escalonado. A proposta aguarda análise no Senado Federal. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura.